Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, mas ao invés estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa camisa Páscoa Encantada. É rapidinho, vocês vão amar, é uma peça maravilhosa. Vamos lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificada. E nos acompanhe em nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vão amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, bora lá, meu povo, fazer a nossa camisa Páscoa Encantada. Aqui está as orelhas, tá? Quatro vezes tecido branco, tá? E duas vezes na entretela, tá? Pra ficar durinha, tá? Aqui, eu tô usando tricoline, é o nosso peitilho, né? O nosso filete da frente, duas vezes, tá? O tecido que eu tô usando, como eu disse, é tricoline, tá? Frente, duas vezes, tá? Costa, uma vez, ok? A orelha, eu tô usando tricoline. E aqui, aqui na nossa gola, eu tô usando suede, tá? Aqui a gente já bordou, tá? Esse bordadinho vai pra vocês, tá bom? No pés, tá? Como eu já disse, minha máquina lá é brother. Então, os bordado que eu mando é sempre no pés, tá? Não dá pra vocês bordarem em outra máquina que não seja brother, tá? Então, esse aqui, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado, tá? E aqui os filetes, tá? Alguns filetes pra gente tá colocando, fazendo o acabamento, tá? Do mesmo tecido da gola, ok? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Você vai usar também botãozinho Rita, tá? Ou velcro, se você preferir, tá? Você vai usar botãozinho Rita ou velcro. Bora lá, então. Vamos começar com as orelhinhas, tá? Aqui, fazer um... Primeiro, eu coloco... O nosso... Então, eu coloco o tecido em cima da nossa cintetela aqui, tá? Ou se você quiser colocar uma manta acrílica aqui, daquelas mais finas, tá? E aqui a gente vai passar uma costura aqui por tudo. E aqui a gente vai passar uma costura aqui por tudo. Ficou assim. A gente vai dobrar aqui. Ficou assim. Então, a mesma coisa vamos fazer aqui, tá? Com a outra. Com a outra. A minha esposa é feito aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar nossa gola. Tem aqui o lugar onde você vai colocar a orelha, tá? Faz o pique certinho. E vamos colocar as nossas orelhas aqui. Vamos lá. Colocar a orelha. Vamos pegar o outro. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Fazer pique. Passar a costura por tudo e deixar só aqui. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Passar a costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar. Aqui a gente vai passar uma costura de segurança. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as frentes. E o nosso filete. Vamos pregar aqui os nossos filetes. Aqui na frente, tá? Dobrando o suflete aqui. Dobrando o suflete. 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 Pegar os ombros, tá? Aqui, aqui, tá? Aqui, tá? Ligado os ombros aqui, vamos reforçar essa costura aqui, rebater a costura, tá? Ficar com acabamento melhor. Aí, não precisa ir na overlock. Ficar com acabamento melhor. Vamos pegar o nosso filete aqui, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, vamos vir abraçando aqui, tá? Vamos lá. 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 Feito aqui, vamos pegar o outro. Eu gostaria de ter feito com o azul mais forte, como tá aqui, mas acabou, eu não tinha o azul marinho, aí eu fiz com esse azul mais claro aqui. Mas se fizer com o azul da cor, da tonalidade, fica melhor, fica mais bonito, tá? Como o outro que eu mostrei no começo do vídeo, foi feito com azul royal, um azul mais escuro, combinou mais. Então, use cores que combinam. Então, use cores que combinam. Então, aqui, agora, vamos fazer um pique aqui, ombro com ombro aqui. Pique no meio, vamos pegar a nossa golinha, baixar o meio também, pique, pique, vamos colocar um alfinete, e aqui a gente vai virar o nosso filete abraçando aqui a nossa golinha, tá? Mesma coisa aqui, tá? Vimos com o nosso filete abraçando aqui a nossa golinha. Agora, vamos passar o nosso filete aqui, pra dar acabamento na peça. Vamos soltar bem aqui, você pode passar no overlock, né, ou no zigue-zague. E aqui, a gente vai virar uma vez pra dentro, outra vez, e aqui vem abraçando a nossa peça aqui, tá? Aqui. 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 Vamos lá. Ficou assim. Aqui. Depois a gente vai dar acabamento aqui na golinha, tá? Por enquanto é assim. Vamos juntar aqui, tá? O filete aqui da manga. Vamos passar uma costura fechando os lados, tá? Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. O filete da manga. Passar uma costura aqui. Fechando os lados. Ficou assim. Vamos reforçar essa costura aqui, tá? Joga ela aqui. Aqui dá um acabamento melhor e aqui também, tá? Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E aí? E aí? Vamos lá. Agora vamos passar um filete de acabamento aqui embaixo, tá? Mesma coisa, dobre uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Com o filete da frente virado ainda, tá? A gente vai pegar e vai vir abraçando aqui, tá? Repare que esse filete da frente tá virado aqui em cima e aqui embaixo também. Se você quiser passar viés, né? Desde que o viés seja da mesma cor da gola, você pode tá passando viés aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente corta o excesso aqui. E agora, a gente vai dar os últimos acabamentos na peça, que é o quê? Vamos lá. Vamos lá. Agora, aqui, gente, ó. Vamos virar agora o nosso filete aqui, que a gente deixou virado dentro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E virar esse aqui também. Ficou assim. Quando a gente vira o filete, ele vira automático aqui e aqui também. Então, a gente vem presspontando, tá? Vai virando. E aqui também, ó. Ficou assim. Ficou assim. Agora, eu vou colocar os botõezinhos. Vou colocar os botõezinhos e já volto pra mostrar pra vocês. Como que ficou a peça pronta aqui. Vou lá colocar os botãozinhos e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a peça 100% terminada. Já voltamos. Então, tá aqui a peça pronta. Olha só como que ficou. Olha só que linda que ficou essa peça. Olha só. Que maravilhosa ficou essa peça. Para os nossos meninos. A nossa camisa páscoa encantada. Como eu disse, vocês podem usar uma cor que combine mais com o tecido principal, né? Olha só. Tudo vai da cor que você quer usar. Brinque com as cores, tá, gente? Brinque muito com as cores. Eu sempre digo pra vocês. roupa de pet, vocês fazem. São brincando bastante com as cores, né? Usando bastante cores, divertidos. Porque é igual roupas de bebê humano, né? Então, tá aqui a nossa camisa páscoa encantada. Tá aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí as datas comemorativas, né? Pra estar fazendo essas peças maravilhosas. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.